Obrigado Deus, obrigado Universo por essa vida maravilhosa que eu tenho, obrigado pela minha saúde, pela saúde da minha família, obrigado pelo nosso lar onde nós vivemos momentos tão felizes e o mais importante, obrigado por eu ser esse novo ser agora, essa pessoa que tem consciência, consciência de que o que eu penso e o que eu sinto afetam diretamente não só a minha saúde e meu corpo, mas tudo e todos que estão à minha volta e tudo que acontece na minha vida e por isso eu estou sempre consciente dos meus pensamentos e escolho só pensar e sentir coisas boas, só ter pensamentos de gratidão o tempo todo, porque eu sou grato pela vida que eu tenho, eu sou muito grato a Deus e ao Universo por ter conquistado tudo o que eu conquistei até aqui e a melhor coisa em tudo isso é saber que quando eu sinto gratidão eu estou atraindo mais coisas boas ainda, porque eu sinto gratidão o tempo todo, gratidão pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amigos e por todas as pessoas que eu amo, gratidão pelo meu dinheiro e por todas as coisas que eu conquistei, eu me sinto grato o tempo todo, a cada momento do meu dia, quando eu sinto o perfume do sabonete no banho ou a água quente massageando o meu corpo, quando eu sinto aquele cheirinho de café logo pela amanhã, eu me sinto grato por sempre ter dinheiro para fazer o que eu preciso e agora que eu sei que eu sinto o controle da minha vida, eu também me sinto grato por toda a prosperidade e abundância e isso atrai mais prosperidade e abundância, eu mereço toda a riqueza que existe, não há nada de errado em ser rico e ter uma vida próspera, assim como Adão e Eva, Deus nos criou para vivermos no paraíso, com direito a tudo o que quisermos e eu declaro agora que a minha vida é próspera e abundante, porque Deus também me criou a sua imagem de semelhança e assim como Ele, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso fazer o que quiser, se eu tiver fé e realmente acreditar e eu tenho fé, eu acredito que a minha vida agora, nesse momento, é rica, próspera e abundante, porque eu mereço isso porque eu sou uma pessoa boa, uma pessoa que trata a todos com muito amor, uma pessoa que ama ser generosa e presentear os outros uma pessoa que ama fazer o bem e levar conhecimento ao próximo, para que todos possam viver bem e serem felizes assim como eu sou e terem essa vida maravilhosa que eu tenho, porque Deus e o Universo são muito bons comigo e por eu ser consciente dos meus pensamentos, sempre que eu me pego pensando ou sentindo algo ruim, eu digo para Ele eu sinto muito por ter permitido você na minha vida, por favor, me perdoe, mas agora eu sou uma nova pessoa eu te amo e sou muito grato por você existir na minha vida, porque você me permite ser essa pessoa melhor, esse ser evoluído e essa é a minha postura com todos os obstáculos e problemas que aparecem, porque eu sou essa pessoa que vibra amor o tempo todo e essa nova postura me garante essa vida maravilhosa que eu tenho porque mais importante do que qualquer outra coisa, estudar, trabalhar, sentir, é o que cria a nossa vida quando Jesus mandou Lázaro sair, ele sabia, ele sentiu que ele estava vivo, ele não duvidou e é esse o meu nível de sentimento para a vida que eu crio agora uma vida de muito luxo, de muita abundância de muitos momentos felizes com minha família e com todos aqueles que eu amo uma vida repleta de amor e coisas boas em tudo e eu fico muito feliz quando eu olho ao meu redor e eu percebo que eu já tenho essa vida, agora obrigado Deus, obrigado Universo eu sou muito grato por todas as bênçãos da minha vida até aqui muito grato mesmo, de coração grato até pelos meus erros, porque eles me fizeram chegar até aqui e ser essa pessoa maravilhosa e desenvolvida que eu sou agora que tem consciência de tudo isso que eu continue tendo ânimo em abençoar o meu próximo sempre seja ele quem for porque levar o amor e a felicidade a todos faz com que a minha vida seja repleta de mais amor e felicidade é um ciclo do qual eu sou muito feliz em fazer parte e agora levo esse conhecimento a todas as pessoas porque todos merecem ser felizes e o universo tem abundância infinita para todo mundo não há por que pensar em competição ou escassez a prosperidade é infinita para todos e todos merecem viver essa prosperidade infinita e serem felizes assim como eu sou o tempo todo eu sou muito grato por esse conhecimento Pai essa é a verdadeira fé é acreditar em algo e sentir isso tão forte que o nosso coração emana o que é preciso para criar essa realidade obrigado por essa valiosa sabedoria e por eu aplicá-la em todas as áreas da minha vida na saúde, no dinheiro, no amor, na família por isso eu tenho essa vida tão abençoada com passeios, viagens, com comidas e sabores novos com muito amor por tudo e por todos essa é a verdadeira felicidade é viver em estado de graça de abundância e prosperidade o tempo todo é viver de um jeito que quando algum problema aparece você tem certeza que logo tudo vai se resolver e a sua fé cria a sua realidade é escolher pensar no problema resolvido e não no problema é saber que o que eu penso determina o que eu sinto e o que eu sinto atrai mais disso para a minha vida e mais uma vez eu sou muito grato grato não só por saber disso mas também por ter a disciplina que é preciso para pensar e sentir coisas boas todos os dias e assim ir criando uma vida cada vez melhor eu me amo e me aceito exatamente do jeito que eu sou e me perdoo por todos os erros que eu cometi no passado porque tudo aconteceu para me trazer até aqui até esse momento e agora eu sou esse ser de amor de amor e gratidão o tempo todo e a todo pensamento negativo ou bloqueio, mágoa, paradigma ou qualquer energia negativa eu tenho a mesma mensagem eu sinto muito por ter permitido vocês na minha vida por favor, me perdoem mas eu quero que saibam que eu os amo muito e sou muito grato por vocês por terem me trazido até esse estado de evolução e quando eu termino de dizer isso e abraçar esse sentimento eu vejo eles indo embora da minha vida porque eu sou uma nova pessoa agora e mereço ser plenamente feliz e ter uma vida de abundância e prosperidade eu declaro isso agora com muito amor e felicidade no coração e por isso tenha certeza de que já está criado amém e aí e aí e aí e aí e aí